Olá alunos dos quartos e quintos anos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Felipe, sensei de judô do colégio Albert Sabin. E nesse período do Fast Sabin, eu gostaria de propor um desafio para vocês fazerem em casa. Nós vamos praticar alguns exercícios para desenvolver a técnica de ukemi, que é a técnica de proteger o corpo durante as quedas dos golpes. Nós devemos principalmente proteger a cabeça e os braços, evitando apoiá-los para trás. Eu vou demonstrar o exercício de três formas e quero ver quem consegue fazer em casa. Vamos lá? No primeiro nível, vamos começar deitados, sem encostar a cabeça, e temos que levantar sem usar as mãos, podendo cruzar as pernas. Se o primeiro nível foi fácil para você, experimente subir sem cruzar as pernas e descer novamente. Nunca apoie os braços ou a cabeça no chão. Se você passou pelo primeiro e pelo segundo nível, vamos tentar o terceiro. Agora você faz o exercício, sem cruzar a perna, equilibrando bolinhas de papel em dois rolos de papel higiênico. Lembre-se, nunca apoie a mão e a cabeça no chão. Lembre-se, nunca apoie a cabeça no chão. Lembre-se, nunca apoie a cabeça no chão. Lembre-se, nunca apoie a cabeça e peça.